Olá, meu nome é Bruno e eu sou professor de Física no Laboratório do Colégio Rio Branco Campinas. Também trabalho com Inovação e Cultura Maker no ensino de Ciências. Hoje, o que notamos em nossos alunos dentro de sala de aula é que falta uma motivação, um real interesse pelo aprendizado de ciências, que ele não consegue contextualizar ou ver aquele ensino aplicado no dia a dia dele. Muitas vezes ele tem acesso a outras ferramentas, outros conteúdos de entretenimento que não são científicos ou educacionais, são por vezes violentos e que acabam substituindo essas horas de prazer que ele teria no ensino de ciências. Então, como inovador Google, eu percebo pela fala de outros inovadores que há um esforço, há um trabalho de tornar a educação e a ciência importante, parte da vida e que eles conseguem transmitir isso, levar isso para as escolas. E é por isso que eu quero fazer parte desse time. Obrigado.